Esse é o Juan Capso e nós vamos falar sobre a decisão do Alexandre de Moraes que derrubou o reconhecimento de vínculo empregatício entre uma médica que trabalhava PJ e o hospital que empregava ela como PJ. Essa decisão é importante justamente porque reforça um ponto que eu sempre coloquei aqui. Trabalhar de PJ é perfeitamente legal. Não tem nada desse negócio de, ah, não, PJ é um CLT enviesado e está errado. Não, PJ é previsto em lei, esse tipo de coisa. Vamos entender os argumentos aqui? Essa notícia foi sugerida por Iroxinha, quem roubou o meu queijo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então, o Alexandre de Moraes, ele mesmo, xandão cabeça de piroca, derrubou uma decisão que havia reconhecido nas instâncias inferiores o vínculo empregatício entre uma médica PJ e um hospital. Então, aqui, olha só. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª região havia mantido o reconhecimento de vínculo empregatício entre o hospital ProRope e uma médica entre 1996 e 2013. Durante o período em questão, a médica prestou serviços ao hospital por meio da sua pessoa jurídica, recebendo uma remuneração média de R$ 18 mil por mês. Um bocado de dinheiro, né? Se a decisão não tivesse sido cassada, a médica deveria receber em torno de R$ 6 milhões do hospital. Por quê? Porque justamente aí acumula todas as 13º, férias e um monte de coisa, né? O advogado Roberto Pessoa, sócio da Lazen, Pessoa e Brascani Advogados, o valor ia abalar financeiramente o hospital, que é de pequeno porte, né? Bom, o caso aqui é muito claro a história aqui, né? Isso acontece em algumas situações. É um risco para todo empregador empregar alguém como PJ. Por quê? Muita gente usa exatamente esse estratagema que ela usou aqui. Aceita o trabalho PJ, a pessoa aceitou. Ela sabia que era PJ. Ninguém enganou. Cara, ela trabalhou de 1996 a 2013. Você acha que tinha alguém enganando ela aqui? Não, ela sabia. Ela trabalhou 20 anos no hospital quase. Ela sabia que estava trabalhando como PJ, né? Aí, com certeza, foi demitida. E no final das contas, isso não é incomum. O empregado que trabalhou como PJ, aí entra na justiça requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício. E aí quer receber férias, 13º, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, contra o patrão, né? Por que é raro médicos, engenheiros, pessoas que ganham mais, assim, fazerem esse tipo de ação? Porque você fica queimado no mercado de trabalho, né? É lógico que as empresas conversam entre si. Quando você vai procurar emprego numa nova empresa, a empresa nova sua vai entrar em contato com as empresas anteriores para saber como é que era o relacionamento. Vai dar uma olhada. Ah, mas não pode fazer busca no site do TRT para ver processo em nome de quem que tem processo, coisa e tal. Meu amigo, vai por mim. O pessoal tem um monte de lista de processos aí. Principalmente aqueles trabalhadores que costumam entrar com processo por qualquer coisa ou por coisa nenhuma. O pessoal sabe, né? E se é verdade que para trabalhadores mais braçais, salários mais baixos, o pessoal nem se importa tanto com isso, para esse pessoal que ganha mais, né? E muitos engenheiros, muitos médicos trabalham com PJ, você fazendo uma ação dessa, você fica queimado no mercado de trabalho. Você não consegue mais trabalhar para outra pessoa. É lógico que você pode continuar prestando serviço sozinha, mas arrumar emprego fica muito difícil, né? Então, aqui, a 39ª Vara do Trabalho de Salvador reconheceu o vínculo empregatício por entender que estariam presentes os requisitos previstos no artigo 2º e 3º da CLT. O hospital recorreu da decisão, mas o TRT 5 negou o provimento ao recurso por considerar o fenômeno da PJtização é ilegal. É a coisa mais esdrúxula do mundo. O PJ está na lei, é permitido o PJ. Você pode prestar serviço como PJ para uma empresa. Não tem nada que impeça isso. No entanto, o pessoal fala, ah, não, mas não pode, não sei o que lá. O hospital foi recorrendo até o STF e o STF usou o argumento, que é o argumento mais usado. Tem muitos juízes até de primeira instância que consideram esse argumento, que é a questão da hipersuficiência, né? Considera-se que para empregos de valor mais baixo, ah, faxineira, guarda, enfim, o pessoal que ganha pouco, a pessoa pode ser obrigada a aceitar aquele emprego, não entende que está aceitando um PJ ao invés de CLT e coisa e tal. Mas a pessoa, quando é um engenheiro, quando é um médico, quando é o William Bonner na Rede Globo, quando é a Renata Vasconcelos na Rede Globo, eles sabem que estão aceitando o PJ. Não tem dúvida nenhuma, eles estão aceitando porque querem mesmo o PJ. Então, esse é o argumento que tem garantido o ganho para descaracterizar a natureza da relação jurídica que foi estabelecida, né? Ou seja, ela assinou um contrato de livre manifestação entre as partes dotada de inegável hipersuficiência. Ela sabe o que está fazendo, ao contrário de hipossuficiência. Enfim, deu ganho para o hospital excelente isso. Por quê? Porque o que eu falo para vocês, trabalhar com o PJ é a melhor maneira de você fazer agorismo no Brasil. Se você trabalha CLT, meu amigo, o pessoal já te come o imposto na hora, você já recebe com o imposto descontado. Você não tem o que fazer, você já trabalha para o patrão e para o governo, ao mesmo tempo, não tem nem o que fazer mais. Agora, se você trabalha com o PJ, primeiro que o imposto é menor e, segundo, que você tem um pouco mais de liberdade. Você pode pagar em outro dia, você pode demorar um pouquinho para pagar, dá para fazer um monte de coisa para evitar a fome orçamentária do governo, a fome tributária do governo. Que bom que essa jurisprudência foi mantida de permitir o PJ. E só lembrando a todo mundo que o PJ é muito bom agora, mas com a reforma tributária, tudo indica, vai deixar de funcionar, pode ser até pior no final das contas. Vamos ver como é que vai ficar isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.